Isso foi a recompensa que o governador mandou Isso foi a recompensa que o governador mandou Vou levantar a bandeira ao alto do pavilhão Também da velha primeira nação Vou levantar a bandeira ao alto do pavilhão Que a gente da velha primeira nação A Candida está de luta e a bandeira deu sinal A Candida está de luta e a bandeira deu sinal O Centro de Convivência de Vogue da Secretaria de Trabalho e Ação Social Por causa de uma maia naqueles que o governador mandou A Candida está de luta e a bandeira ao alto do pavilhão A Candida está de luta e a bandeira ao alto do pavilhão A Candida está de luta e a bandeira ao alto do pavilhão Vamos sair, vamos brincar nessa magia do carnaval Vamos sair, vamos brincar nessa magia do carnaval O Lê Lê, Candida, pode ir no fogo desse lugar O Lê Lê, foi no fogo desse lugar Candida, velha, onde é teu natural? Candida, velha, onde é teu natural? Em São Bensuruna, a nossa terra natal Em São Bento, Luna, a nossa terra natal Caminha velha, onde é teu natural? Caminha velha, onde é teu natural? Em São Bento, Luna, a nossa terra natal Caminha velha, onde é teu natural? Vamos aplaudir, pedidos!